Oi empaçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, nós vamos ficar melhor ainda Porque a receita de hoje é até pra deixar a pele tenino É uma receita renovadora, que clareia a sua pele Você vai ficar a cara do Michael Jackson Você vai sair desse vídeo andando pra trás e dando gritinho Se a turma não pensar que é o Curupira, né? É uma receita que remove mancha Mais eficaz que candida com açúcar no bolor preto Se passar num Dalma, até ele vira labrador É uma receita que hidrata, mas hidrata tanta pele Que a turma vai achar que você caiu de cara num potão de manteiga de karité Diz que remove célula morta na primeira aplicação, fubá Mais eficaz que o peeling do Dr. Ray Que eu já fiz, aliás, tem aqui no canal Você pode dar uma olhada depois É um vídeo que eu fiz testando a receita do Dr. Ray de peeling Gente do céu E se diz, adora a Regina, dê uma olhada depois Mas voltando, essa receita que nós estamos fazendo aqui, fubá Promete deixar você 10 anos mais jovem Você vai ficar conhecida como a novinha de Taubaté Cacara tá nova, né? Mas o RG tá desfazendo de velho Aqueles RG da época que Matusalém trabalhava de tabelião no cartório Ele batia o carimbo assim, ó, com chifre de mamute Da época que escrevia Fafá de Belém com PHPH Belém nem existia ainda, então era Fafá com mais íntimos Mas você vai ficar com a cara nova, fubá Isso que importa Eu sei que vocês querem parecer novinha Gente, tá precisando dar uma ribada também? A sua cara tá caída? Tá só coro? Tá pior que a cara do fofão? Quem lembrou do fofão tá num grupo de risco, viu? Então se inscreva nesse canal, fubá do céu Eu quero desconfiar que tem alguma jaguarada assistindo aí Que não tá inscrito ainda Se inscreva, não faça feiura pra mim Não tenha coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender Que vocês gostam desse vídeo E daí ele vai mandar pra mais gente O joinha funciona como se fosse uma fofoca Quanto mais gente estiver apertando, mais o YouTube tá mandando Quero que vá parar na boca do Léo Dias isso E aperta o sininho também, fubá Porque daí o YouTube avisa vocês quando tiver vídeo novo, tá bom? Vamos arrimbar nossa pele agora Que nós estamos precisando Bom, primeiro de tudo que vai no nosso feitiço aqui É uma colher de café Que na verdade a mulher disse que era pra colocar o café Conforme a nossa necessidade Mas se for pra beber, dependendo da necessidade da gente Tem que passar um cafezal inteiro aqui Vai até com quem tá colhendo junto Uma vez eu fui colher café, gente do céu Não sei se vocês já foram colher café Mas quando eu era mais novo eu trabalhava na roça E quando você vai colher o café Você tem que pegar na rama E puxar só as bolinhas do café Eu pegava na rama e vinha o caio junto Eu espedaçava os pênis de café Eu sei que o dono do cafezal Chegou e eu bem pra mim assim Pôs a mão na cintura que nem um bule E falou Você abana esse resto que tem que abanar ainda Você abana esse resto e suma daqui Vadiu Ai, tocou eu na roça, fubá? Graças a Deus eu tenho seis aqui pra me trabalhar no YouTube Porque se dependesse de roça Vagabunda! Imagina se você tocar de uma roça É muita humilhação demais Vim embora a pé, fubá do céu Quatro horas andando sem parar Em cima de uma botina Me comeu Cheguei em casa com o pé em carne viva E a mãe xingando ainda Ela em vez de ficar com dó do meu pé Ela tava com dó Porque eu não tinha ganhado dinheiro A mãe é capaz Então a mulher disse que ela Colocar café em pó Mas em casa só tem café solúvel Fubá do céu Então vai esse mesmo Nós vamos precisar de uma colher de café Eu uso esse café solúvel aqui em casa Porque eu acho ele mais fácil É só misturar na água Tá pronto, né? Mas tem gente que não gosta A mãe mesmo não gosta Esses dias a mãe veio aqui em casa Eu fiz o café e falei pra mãe Tome um golinho, mãe A mãe aceitou o golinho Mas na hora que ela pôs na boca Ela já fez um nariz de bezerro Assim que ela meio que não tava querendo Olhou pra lá, olhou pra cá Se eu vir as costas A mãe cuspi Ela não cuspiu de vergonha Mas ela disse que não gostou do meu café, não Mas se você for usar o outro café Esse de passar no coador na sua casa Presta atenção pra ver se não tem abeia Né? Porque senão você vai pôr na receita Vai passar na cara A abeia morde a sua cara Você vai ficar com a cara mais inchada Que aqueles beudo cachaceiro de boteco de esquino Aqueles beudo assim, ó Só dá pra ver o risquinho do zóio Cê não quer ficar assim, né? Vamos colocar aqui também, fubá Cês ficam falando muitas coisas E eu perco a receita Cês tão muito faladeira demais Uma colher de açúcar E já aproveita pra dar uma doçada na sua vida, né? Na sua aura Que eu tô sentindo daqui Que cês tão com a aura carregada Olha, me deu até um arrepio Só não arrepiou minhas pernas Porque eu depilei essa semana Tô com a coxa que é uma louça Tá até piscando Vamos colocar também, fubá Uma colher de canela Que a canela diz que tem uma ação bactericida Que às vezes a sua pele tá assim Não é porque ela tá feia É porque ela tá perdida na bactéria Tá tomada de bicho Daí cê fica acurpando a sua idade Então a canela já vai ajudar Se cair a canela aqui, né? A canela também, fubá Ela promove uma renovação celular Então você que já tá casada faz tempo Que todo dia seu marido vê você com a mesma cara Emburrada, bem suda, xingando Macetando armário Depois dessa canela Cê vai amanhecer com a cara renovada Vai tá bem suda reclamando Mas a pele vai tá viçosa Que nem a Xuxa Quando fez o comercial mergulhada Na banheira da Monance Um luxo, né? Ai, eu queria ser a Xuxa essas horas Quem não quer? Vou pôr aqui E vamos colocar também, fubá Uma colher de azeite de oliva E isso daqui pra hidratar Cês não imaginam, fubá Diz que quando entra em contato O óleo natural que cê já tem na sua cara Que não é pouco Ele promove uma super hidratação Cê vai ficar mais esticada Que a Angela Bismarck Que já tem 30 cirurgias Só no olho esquerdo Cês vê o poder dessas receitas caseiras A Renil Davon chega a chorar sangue, né? Qual que é a outra empresa Que faz produto de beleza Pra pele, gente? Eu não sei Mas ex fica perpécnico De ver o tanto que o pobre é cientista Faz até produto de pele Ai, gente do céu Mas não deu liga? Será que fartou um pouco de óleo? Vou acabar um pouquinho aqui Pra não dizer Ai, meu Deus Foi um montão Olha, aqui não é barato, não Ah, não Parece que tá coisando agora E a mulher disse que é pra colocar Um meia colherinha de água, fubá Mas é só pra dar liga mesmo Sabe? Então eu vou colocar aqui Agora eu vou mexer bem aqui, fubá Que é pra virar o nosso Nosso negócio Pronto, ó Ficou assim, fubá Tá vendo? Parece só cobertura de chocolate Será que tem sabor de chocolate? Ai, não deve ter Deixa eu pôr na boca Então bora aí ver Só pra não dizer, né, fubá? Ai Ai, gente do céu Que sabor ruim Ai, parece a mesma coisa Que eu chupei um coador de café Que tava no lixo Com gosto de café podre Misturado com Deus que me perdoe Nunca passe na língua, fubá É um produto desenvolvido só pra pele Agora deixa eu colocar meu negocinho aqui, fubá Aí eu fico com a cara daquelas lavadeiras, né? Que tem uma caieira de roupa pra lavar E um marido que não vai numa paçoca na chuva Ó, agora eu vou pegar a misturinha E vamos passando assim, fubá Com movimentos circulares Porque daí já vai hidratando E já vai arrancando a pele morta Já vai fazendo uma transformação Diz que você vai virar outra pessoa Sabe o que tá cheirando? Aquele chocolate do bem vagabundo Quando você tenta amolecer ele no micro-onda A hora que você vai pegar Tá com esse cheiro Mas pra mim, querida Pode feder carniça O importante é a pele ficar boa Tem que sair o cheiro da carniça depois, né? Não adianta também Ah, muito importante o que a mulher falou também Não é pra passar aqui na área debaixo do zóio, viu? Senão acontece alguma coisa Ela não disse que acontece Mas acontece Mas pela cara que ela fez É uma coisa que nós não queremos que aconteça Meu Deus, parece que o cheiro vai ficando mais ruim Conforme o tempo Passar na testa que eu tô... Ai, minha testa tá numa situação, gente Que não é o que arrume Tá com mais risco que zebra véia Crêndios, pai Aqui do lado do zóio Não tem mais pé de galinha Tem uma perna inteira de uma galinha De cinco dedos ainda Não, mas tem cinco dedos a galinha, né? Uma galinha de oito dedos, então Oito dedos e uma espora ainda Tudo com unha É uma galinha brava Daquela que pula na cara Da gente se olhar muito pra ela Aquelas galinhas que botam o ovo com força Se ela apontar pro cê É mesmo coisa que você levar um tiro Olha, que veio ao vado O ovo veio com um foguete A galinha só olha pro cê Assim, olha Bate o pé e joga o ovo Igual que... Ai, já assistiram a Priscila aí no deserto? Ai, até o foguete aqui, poupa Lembra que a mulher jogava as bolinhas longe? Quem já assistiu sabe do que eu tô falando Gente, eu tô a cara daqueles bichos do desenho Não sei se é perna longa ou do pica-pau Lembra que tem um bichinho assim? Olha, se olha aqui Cê não sabe o que é tatu de nariz O que é produto de beleza Nossa, vai ficando dura Ela falou pra fazer movimento circular Mas como que faz movimento circular desse jeito? Que gruda na cara da gente? Parece que eu tô fazendo esfoliação com um piche Tá mais preto que a minha tinta de cabelo Que eu passei outro dia Se cê não viu o vídeo da tinta de cabelo Fubá, deu um olhado pra você ver o desaforo que eu passei Queria sair com o cabelo preto Mas eu saí com a alma preta De tanto que eu xinguei E fiquei batendo a boca três vezes Pra poder ir pra Deus Pra poder voltar pro céu Pra poder ir pro céu, né Vortado Não morri, hein? Agora, Fubá Diz que tem que ficar cinco minutos Então, enquanto tá cinco minutos na cara A gente vai fazendo esse movimento circular aqui, ó Que é pra ele ir entrando na derme Na epiderme Na cinco germes Sei lá Tudo que tem na pele Bom, gente Agora que já se passou cinco minutos Que nós fomos conversando Falando mais na vida dos outros aqui Que vocês são faladeiros Eu praticamente só escutei Tô aqui no vídeo de inocente É pra nós lavar o rosto agora Só com água Lavar bastante Diz que a pele já é pra tá renovada Então eu vou tomar um banho, Fubá Lavar bem a pele E já volto pra nós ver como que ficou Espere aí Fubá Eu posso não tá dez anos mais jovem Do jeito que a mulher falou Mas a minha pele, querida Pensa de macinha Que tá Dá até gosto de passar a mão Assim Parece carcanhada de bebê Tá muito gostoso Minha mão Não sei se saiu os vinhos Ah, saiu sim Olha Dá pra samir a couve Jogar terra Em cima que nasce Mas ficou limpinha, Fubá Ficou louca de gostosa a minha pele Gostei, Fubá Gostei Não fez tudo que a mulher prometeu Também ela prometeu um milagre, né A Renil que é Renil Não consegue fazer o que a mulher prometeu Nesse vídeo Mas ficou louca de macia Mesmo de verdade E parece que deu uma caranhada Não deu? Olha que você vê a cor da minha nuca Tá diferente? Ah, e essa nuca minha Não tem o que faça, Fubá Mas eu ainda Achar uma receita Ainda pra caranhar a nuca Vocês acordam Vai caranhar a nuca Cotovelo Vou ficar com o rego do Michael Jackson Mas vai que vocês tenham se divertido, Fubá Olha, se você quiser fazer na sua casa Faça Eu acho que você vai gostar Primeiro uma pele macia Você vai ter Não sei quanto tempo dura Vai que daqui duas horas Cai a tampa da cara Fica só o esqueleto da risada Quer dizer Mas eu gostei Aqui embaixo tem playlist, Fubá Deu uma fuçada Que você há de gostar Traga mais gente pro canal Que eu vou ficar logo de feliz Se você fizer isso Se inscreve aqui pra mim Que você trouxe alguém Mas não pode mentir Tem que trazer mesmo Traga uma meia dúzia Faz a mesma coisa Que você vai no mercado Comprar banana Traga um monte pra cá Aqui do lado tem dois vídeos de assistir Assista um dos dois Se há de gostar E sorria bastante, Fubá Sorria sempre Agora você vai estar com a pele macia Não combina Fica bem suda, né Sorria Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, Fubá Até o próximo vídeo